Bom, gente, então, dando aí continuidade à nossa disciplina, vimos na última aula Leishmania e Leishmaniose. Hoje nós iremos estudar sobre um novo gênero de parasitos de importância tanto na medicina veterinária quanto em saúde pública. Que parasitos são esses? São os protozoários pertencentes ao gênero tripanussoma. Este gênero, ele insere na família tripanussomátide, que é a mesma família na qual aloca o gênero Leishmania. Então, iremos observar algumas semelhanças biológicas, epidemiológicas relacionadas aos parasitos. Bom, taxonomicamente, o gênero tripanussoma está inserido dentro do filo euglenozoa, ordem quinetoplastida, subordem tripanussomatina e família tripanussomátide. São considerados parasitos obrigatórios uniflagelados, uma vez que as formas evolutivas do parasito constam de um flagelo livre que poderá ser ora desenvolvido, ora não, como é o caso, por exemplo, das formas amastigotas, vistas no gênero Leishmania. Esses parasitos, como falado, inserem na ordem quinetoplastida. Isso porque todos os seus estágios evolutivos irão demonstrar a presença do cinetoplasto. Que é uma organela citoplasmática derivada da mitocôndria, de regiões mitocondriais. Nesse sentido, estas organelas têm sido alvo de estudos moleculares relacionados sobre o parasito. Na imagem, aqui de microscopia eletrônica, é possível observar as características da forma tripomachigota de tripanussoma. E aqui, olha, numa posição subterminal, bastante saliente, a presença do cinetoplasto. Aqui é uma imagem de microscopia ótica obtida a partir de sangue periférico, tá? De um hospedeiro parasitado, mediante a técnica do esfregaço sanguíneo. E em destaque aqui, olha, a presença de uma forma tripomachigota do tripanussoma. Em destaque, o núcleo, que assume aí uma posição central ao corpo celular. E o cinetoplasto, que apresenta aí uma posição subterminal. De modo geral, os tripanussomatídeos são parasitos obrigatórios uniflagelados, que apresentam distribuição cosmopolita, ou seja, distribuição mundial. E apresentam infectando, desde invertebrados, vegetais, bem como vertebrados. Como, né, o nosso curso é em relação à medicina veterinária, iremos a ter apenas as espécies de tripanussoma de relevância médica e veterinária, tá? Bom, os tripanussomatídeos, então, eles são considerados parasitos heteroxenos obrigatórios. Uma vez que, durante o seu ciclo de vida, observa-se a participação sequencial e obrigatória de dois hospedeiros. Os hospedeiros invertebrados, que atuarão como vetores do parasito, imprescindíveis na sua propagação, né, na sua disseminação. E os hospedeiros vertebrados, aqui representados por uma gama de mamíferos, incluindo o homem, que atuarão como reservatórios do protozoário, tá? Bom, o parasito tripanussoma, quando patogênico, é responsável por induzir importantes doenças, tanto em animais domésticos, quanto no homem. Dentre as doenças relacionadas ao gênero tripanussoma, destaca-se a doença de Chagas, ou mal de Chagas, também conhecida como tripanussomíase americana, e as tripanussomíases africanas. O gênero tripanussoma, assim, encontra-se inserido dentro de duas seções, como visto, a seção estercorária e a seção salivária. A classificação em seções se dá a partir da via de transmissão do agente. Se o agente for transmitido por uma via contaminativa, através das fezes do vetor parasitado, o parasito em questão encontra-se inserido na seção estercorária. Agora, se o parasito, ele for veiculado, transmitido por uma via inoculativa, através da saliva do vetor parasitado, o mesmo será inserido na seção salivária. Assim, a espécie tripanussoma cruzi, causador da doença de Chagas, é inserida na seção estercorária. Já as espécies tripanussoma brucei, tripanussoma evanze e tripanussoma vivax, além de tripanussoma equiperdum, de relevância em medicina veterinária, serão classificadas como pertencentes à seção salivária. Durante o desenvolvimento ontogênico de tripanussoma, iremos observar a presença de diferentes estágios evolutivos, como os amastigotas, epimastigotas e tripomastigotas. Morfologicamente, as formas amastigotas caracterizam por apresentar contorno esférico ou oval, apresentando na sua extremidade anterior uma invaginação de membrana, levando aí à formação de uma bolsa, denominada bolsa flagelar. No interior desta bolsa, verifica a presença de um curto flagelo, que emerge próximo ao cinetoplasto. O núcleo apresenta-se volumoso e discretamente excêntrico, ou seja, deslocado do centro. Estas formas são obrigatoriamente intracelulares, sendo observadas exclusivamente no hospedeiro vertebrado. E aparecem infectando o interior de células, principalmente células que integram o sistema mononuclear fagocitário, como macrófagos, por exemplo. Além de macrófagos, os amachigotas apresentam a capacidade de invadirem fibras musculares esqueléticas e cardíacas, além do fígado, baço, sistema nervoso, testículos nos machos e ovários nas fêmeas. são dotados da capacidade de reproduzirem assexuadamente por divisão binária. Na imagem, é possível verificar a presença de um macrófago abarrotado de formas amachigotas. Notem que o citoplasma da célula alvo aos poucos é integralmente preenchido por populações parasitárias, que está em franco processo de reprodução. A forma epimaxigota caracteriza por apresentar um citoesqueleto fusiforme ou lanceolado em forma de lança. onde a extremidade posterior apresenta-se arredondada e a extremidade anterior afilada. O núcleo volumoso mostra-se excêntrico, fazendo sintopia com o cinetoplasto. Próximo ao cinetoplasto, insere e emerge um flagelo, que apresenta grande parte da sua extensão, preso ao citoesqueleto. apenas uma porção mostra-se livre. A porção do flagelo presa ao citoesqueleto estrutura uma membrana chamada membrana ondulante, que auxiliará na motilidade parasitária. As formas epimastigotas são encontradas no interior do lúmen intestinal do hospedeiro invertebrado. que atua como vetor do parasito, sendo dotadas da capacidade de reprodução assexuada, também por divisão binária. e as formas tripomastigotas, que morfologicamente são bastante semelhantes às formas epimastigotas, com algumas diferenças, quanto a localização do núcleo, que aqui apresenta-se posição mediana ou central, já o cinetoplasto assume uma posição subterminal. Uma outra diferença é em relação à membrana ondulante, onde na forma tripomastigota apresenta-se mais desenvolvida, quando comparada com a forma epimastigota. estes estágios não apresentam a capacidade de reprodução, como observado para os demais. Existe aqui duas variações de formas tripomastigotas. Tripomastigota sanguínea ou sanguícola encontrada no sangue de hospedeiros vertebrados parasitados e a forma tripomastigota metacíclica encontrada na saliva ou fezes de hospedeiros invertebrados parasitados. Segundo autores, a forma tripomastigota metacíclica é considerada a unidade parasitária infectante para o hospedeiro vertebrado. os parasitos do gênero tripamussoma estabelecem em seus hospedeiros vertebrados suscetíveis infecções persistentes, ou seja, duradouras. Esse processo ele é justificado uma vez que as formas tripomastigotas sanguíneas do protozoário demonstram uma alta capacidade de variação antigênica. possibilitando o parasito escapar da ação destrutiva, da ação lítica de anticorpos circulantes. Aqui em detalhe uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. onde é possível observar a presença da membrana plasmática do estágio tripomastigotas sanguínea e na superfície desta membrana glicoproteínas de superfície variável. então formando aqui uma capa sobre a membrana plasmática do parasito. A cada ciclo proliferativo do protozoário tripanossoma apresenta a capacidade de alterar a estrutura química destas glicoproteínas driblando com isto a ação imunológica dos anticorpos. bom os agentes causadores da tripanossomíase africana estão inseridos na sessão salivária por quê? porque a sua transmissão será feita por uma via inoculativa através da inoculação da saliva de um hospedeiro invertebrado parasitado. Quem são esses hospedeiros invertebrados? Dípteros hematófagos no continente africano né a espécie relacionada com a vetorização dos agentes é a glossina palpalis popularmente conhecida como mosca ticet ticet bom esta mosca atuará como vetor biológico do agente realizando aqui uma transmissão cíclica do parasito nessas condições o parasito em questão ele desenvolve e se reproduz no interior do organismo da mosca se a mosca parasitada realizar repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado suscetível acabará por inocular juntamente com a saliva formas infectantes do tripanossoma denominadas tripomastigotas metacíclicas a glossina encontra-se restrita ao continente africano não há notificação deste gênero de mosca nas Américas porém no continente americano os parasitos em questão se adaptaram muito bem né digo de passagem em organismos de outros insetos hematófagos que atuam como vetores mecânicos que insetos são esses tabanídeos como mutucas além de moscas hematófagas pertencentes as espécies estomoxis calcitrans e hematóbia irritans por serem vetores mecânicos o parasito não evoluirá né não se reproduzirá no interior destes organismos tá estas moscas apenas veicularão de forma mecânica formas infectantes do protozoário tripanossomias e bovina doença também conhecida como nagana ou secadeira uma vez que a infecção levará ao hospedeiro um quadro de anorexia que favorecerá né o desenvolvimento de uma caquexia que é um emagrecimento progressivo então daí o nome secadeira porque o animal seca né emagrece bom três diferentes espécies de tripanossoma são enquadrados como agentes causais da doença tripanossoma tripanossoma brucei brucei tripanossoma congolense e tripanossoma vivax destas a espécie tripanossoma vivax é incriminada como agente causal da doença nas américas a a doença né então nas américas ela é causada pela espécie tripanossoma vivax e na áfrica tem como agente causal tripanossoma brucei e tripanossoma congolense né como visto no slide anterior na áfrica a doença mostra-se endêmica em quase todo o continente sendo transmitida de forma cíclica pela glossina amosca tsetse no brasil tá a região do pantanal sul mato grossense bem como algumas regiões do nordeste são incriminadas como endêmicas para a tripanossomíase africana então nessa imagem aqui é possível observar a distribuição geográfica de tripanossoma vivax e a sua incidência tanto no continente africano quanto nas américas incluindo o brasil percebam que os círculos fechados denotam áreas endêmicas para tripanossoma vivax a doença ela é exclusiva de bovinos né e bubalinos tá não sendo considerado zoonose dessa forma o agente tripanossoma vivax no brasil é transmitido mecanicamente durante repasto sanguíneo de dípteros hematófagos parasitados nos quais acabam por inocular juntamente com a saliva formas infectantes do protozoário denominadas tripomastigotas metacíclicas ao alcançarem a circulação sanguínea ou linfática do hospedeiro se diferenciam em tripomastigotas sanguíneas ou sanguícolas passando aí a reproduzir assexuadamente por divisão binária assim as formas tripomastigotas sanguíneas de tripanossoma vivax são dotadas da capacidade de replicação o inseto vetor se infecta durante repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado parasitado na qual ingere juntamente com o sangue formas infectantes do parasito representadas pelas formas tripomastigotas sanguíneas além da transmissão vetorial o agente em questão é transmitido por uma via iatrogênica através do compartilhamento de fômites contaminados aqui representados por instrumentos pérforo cortantes bom a fase inicial da infecção ela é acompanhada por algumas alterações clínicas no hospedeiro parasitado dentre as quais destaca-se a ocorrência de uma hipoglicemia essa alteração decorre em virtude da competição por glicose plasmática né pelo consumo de glicose plasmática pelo parasito necessário aqui para atender as demandas do seu metabolismo celular na tentativa de restabelecer níveis glicêmicos o hospedeiro parasitado passa a mobilizar do tecido adiposo e do tecido muscular lipídios e proteínas respectivamente ao mesmo tempo que isso ocorre o paciente em questão desenvolve um quadro de anorexia aonde ele para de se alimentar adequadamente favorecendo com isto o desenvolvimento de uma caquexia né que é um emagrecimento progressivo a infecção ainda induzirá o desencadeamento de reações imunomediadas aqui mediadas pela formação de imunocomplexos bom a infecção induzirá no organismo do hospedeiro vertebrado ao sistema imune a produzir anticorpos esses anticorpos através da região variável né denominada região FAB passam a reconhecer e se ligar a epítopos antigênicos adsorvidos na superfície de membrana de células saudáveis do hospedeiro como por exemplo hemácias leucócitos plaquetas hepatócitos células neuronais células cardíacas e renais culminando aqui com a formação de um imunocomplexo né que é um complexo formado por antígeno e anticorpo a presença desses imunocomplexos induzirá vias imunológicas relacionadas com a destruição que vias são estas a via clássica do sistema complemento favorecendo com isto a ocorrência de anemia trombocitopenia e leucopenia além de favorecer ocorrência de hepatite intersticial bem como culminando com a desmielinização de neurônios motores contribuindo aqui para a ocorrência de uma incoordenação motora típica da infecção então dentre as alterações hematológicas observadas tá a anemia se destaca e essa anemia ela decorre de um processo imunomediado aqui desencadeado pela formação de imunocomplexos formados na sua superfície de membrana esses imunocomplexos ativam vias de destruição celular como a via do sistema complemento favorecendo com isto ocorrência de hemólise intravascular o processo de destruição de hemácias poderá ainda ocorrer mediante a intensificação do processo hemocaterético aqui exercido por macrófagos hepáticos e esplênicos que fagocitarão hemácias opcionizadas em caso de hemólise intravascular verifica a ocorrência de um quadro de hemoglobinemia que é o aumento da concentração plasmática de hemoglobina isto favorecerá a ocorrência de uma síndrome metabólica conhecida como icterícia a qual caracteriza pelo aumento cérico nas concentrações de bilirrubina então levando aí um quadro de hiperbilirubinemia ainda em relação às alterações sanguíneas quadros de trombocitopenia serão demonstrados também em consequência a reações imunomediadas bom a trombocitopenia é a diminuição plasmática na concentração de plaquetas sabemos que as plaquetas exercem importantes funções no organismo auxilia no processo de coagulação sanguínea através da formação de coágulos de tampão plaquetário além disto as plaquetas garantem aí a resistência da parede vascular com a diminuição tá na concentração destas células quer dizer dessas células não né porque plaquetas não são células mas em consequência da diminuição plasmática de plaquetas a parede dos vasos sanguíneos torna-se mais frágil e propensa a romper pelo próprio fluxo sanguíneo contribuindo para a ocorrência de processos hemorrágicos disseminados bom em consequência então da hemoglobinemia um quadro de bilirubinemia é verificado caracterizando com isto uma síndrome metabólica conhecida como icterícia neste caso aqui uma icterícia de natureza pré-hepática tá em decorrência de um processo hemolítico clinicamente o processo icterico será caracterizado pela deposição da bilirubina em mucosas conjuntivas parênquimas parênquimas de órgãos tecidos musculares dando ao órgão ao tecido coloração típica do pigmento né da bilirubina que é uma coloração amarelada ainda em consequência da hemoglobinemia um quadro de hemoglobinúria é também verificado dando então a urina coloração castanho escura né semelhante aí a coloração de coca-cola uma outra alteração clínica relacionada a infecção por tripanussoma cruzi é a ocorrência de acite acite nada mais é do que um derrame cavitário caracterizado aqui pela presença de líquidos na cavidade peritonial ou cavidade abdominal isso decorre em consequência de uma insuficiência hepática decorrida aqui em em virtude a deposição de imunocomplexos insuficiência cardíaca também mediada pela formação de imunocomplexos além de uma lesão glomerular também induzida pela formação e deposição de imunocomplexos então isto aqui favorecerá ocorrência desta alteração clínico patológica além do mais a infecção culminará com a ativação de sininas dentre elas bradicinina vocês estão lembrados do que é a bradicinina a bradicinina é um mediador inflamatório tá e ela atua como agente vasodilatador o que é isso aumenta o diâmetro capilar isso favorecerá o aumento da permeabilidade da parede vascular propiciando o extravasamento de líquidos de dentro do vaso para o intertício então corroborando para a constituição deste derrame cavitário dentre as alterações anatomopatológicas destacamos hepato e espleno megalia que é o aumento do volume do fígado e do baço do hospedeiro parasitado em consequência a um aumento da reatividade antigênica né principalmente aqui em resposta ao aumento da atividade hemocaterética e uma hipertrofia de gânglios linfáticos né que é um infartamento destes gânglios também em consequência a reatividade antigênica esses imunocomplexos por vezes poderão depositar ao nível de sistema nervoso central então deflagrando na região tá intensa reação inflamatória culminando com a ocorrência de um quadro de meningo encefalite bem como poderá se depositar na superfície de bainha de mielina de neurônios motores favorecendo com isto um quadro de desmielinização que é a perda da bainha de mielina né isso contribuirá para alteração no processo de propagação de impulsos nervosos por exemplo favorecendo com isto a ocorrência de alterações motoras importantes ok então um quadro né neurológico poderá ser instaurado em consequência da infecção favorecendo então uma acentuada ataxia que é uma incoordenação motora perda da própria sepção déficits em reflexos o animal ele tem o comportamento de andar em círculo evoluindo para um decúbito lateral demonstrando aqui movimentos de pedalagem e obstótono tá é bom ressaltar a necessidade da realização de diagnóstico diferencial para babésia bovis e para raiva tá que são doenças também que levam a síndromes neurológicas clássicas outros sintomas clínicos febre né em consequência da infecção perda de peso aqui acentuada pela anorexia então o animal ele entra em uma situação de caquexia anemia né em virtude aqui ao processo de hemólise imuno mediado a síndromes hemorrágicas em virtude ao quadro de trombocitopenia e há também alterações reprodutivas relacionadas a infertilidade e ocorrência de abortos aceleração diz ele o o o Obrigado.